Em sua quarta fase, a Marvel apresenta o seu mais novo super-herói e uma história irreverente e mágica na qual o espectador acredita não estar assistindo um filme do universo cinematográfico da Marvel. Shang-Chi A Lenda dos Dez Anéis é um filme de origem que estabelece o histórico do protagonista, misturando drama familiar, autodescoberta e lendas construídas com incríveis cenas de ação e artes marciais, um impacto visual e uma boa dosagem de humor e emoção. Shang-Chi apresenta uma atmosfera exótica cujo potencial promete ser desfrutado neste universo. Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, o novo filme da Marvel em que vamos conhecer o mais novo super-herói deste universo. Este vídeo, a primeira parte, é sem spoilers, eu vou falar no geral sobre história, narrativos, personagens, ambientação e no finalzinho vai ter spoilers porque eu vou falar sobre as cenas pós-crédito, beleza? Então, se vocês querem saber mais sobre este filme, continue assistindo ao vídeo. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Dirigido pelo Destin Daniel Creighton, Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, se passa na era pós-blip e acompanha o Shang-Chi, um rapaz que vive em São Francisco e trabalha como manobrista em um estacionamento de um hotel de luxo. Quando um grupo de assassinos rouba o pingente que a sua mãe lhe deu quando era criança, ele e a sua melhor amiga, a Cat, saem da América e viajam para Macau para alertar a irmã dele, a Xia Ling, de que o perigo se aproxima dela também. À medida que a história se desenvolve, o personagem precisa enfrentar um passado que ele havia deixado para trás. E quando ele se vê atraído pela rede da misteriosa organização dos Dez Anéis, liderado pelo seu pai, o Mandarim, o Shang-Chi percebe que deve impedi-lo antes que o pior aconteça. Essa é a primeira vez que eu tenho contato com esse novo personagem e caso você esteja na mesma posição, eu devo lhe assegurar que o filme faz uma excelente introdução desse novo super-herói ao universo da Marvel, mas também ao público que está conhecendo ele aqui pela primeira vez. Sendo assim, o primeiro ponto positivo do filme é a construção histórica não só do personagem, mas tudo que está em sua volta, como a formação da sua família, quem são seus pais, as marcas do passado, a sua vida na América e o retorno para a terra de origem para enfrentar o que foi deixado para trás. Então, no primeiro momento, o filme faz questão de contar sobre a lenda dos Dez Anéis, a razão para o Mandarim desfrutar deste artefato por tantos anos, o momento em que ele conhece a Lee que se tornaria sua esposa, a motivação que faz o Mandarim reviver a organização dos Dez Anéis e ir atrás dos filhos que largaram o lar por conta de um passado trágico e triste que acabou culminando numa grande rachadura emocional entre eles. Quando a narrativa estrutura toda a sua base e entrega informações relevantes sobre a lenda dos Anéis e todo o histórico familiar, o público mergulha e ganha uma compreensão crescente sobre a jornada do Shang-Chi que precisa enfrentar o passado e enfrentar esses pontos obscuros da sua vida que não podem ser mais deixados de escanteio, uma vez que ele precisa impedir não só esse grande mal, mas também fazer a sua autodescoberta, descobrir quem ele é de verdade e também descobrir todo o potencial que ele herdou e que vai ser desfrutado não só nesse filme, mas no MCU. Em termos de narrativa, Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis acertam em Shang-Chi a entregar um enredo bem lapidado, reimaginado, bem feito, em que tudo se encaixa perfeitamente bem, ganha cenários exóticos e diferentes que ajudam a contar os momentos importantes da vida do protagonista e toda a lenda por trás da sua origem. De um lado, o filme se engrandece com sequências de luta hipnotizantes na qual o filme entrega cenas com artes marciais muitíssimo bem coreografadas em que parece que os personagens estão lutando, mas ao mesmo tempo parece que eles estão dançando, o que faz Shang-Chi até beber um pouco das referências do filme O Tigre e o Dragão. Um exemplo perfeito é a sequência inicial em que o Mandarim e a Alice se conhecem pela primeira vez e se confrontam numa luta dançante em que os atores até sobrevoam em determinados momentos. Pode ser que alguns achem esse momento brega, mas ao mesmo tempo é uma cena bonita e que já prevê o destino desses dois personagens. Ao mesmo tempo que as lutas são dançantes, elas também podem ser ríspidas e radicais em vários movimentos, como na excelente sequência do ônibus, que inclusive está no trailer. Essa sequência, gente, é fenomenal, você fica hipnotizado enquanto está assistindo. E aqui a gente vê todo o potencial do Shang-Chi na luta, o que surpreende todo mundo, especialmente a melhor amiga dele, a Cat, que passa a descobrir sobre a origem dele, a capacidade que ele tem na luta e acaba embarcando nessa aventura ao lado dele também. Outro ponto interessante é que o filme faz questão de brincar com a coloração da fotografia a fim de identificar o tipo de atmosfera que está passando naquele momento, assim como também a personalidade dos personagens. Então, os tons escuros usados aqui ajudam a identificar aquela atmosfera mais sombria, quando o Shang-Chi se sente encurralado, ele é perseguido pelos membros da organização dos Dez Anéis, assim também quando ele fica frente a frente com o pai e o confronta. Outro exemplo aqui é a cena em que a gente vê os anéis transitar entre pai e filho. Então, os tons amarelados mostram quais são as intenções do Shang-Chi em usar este artefato, enquanto os tons azulados mostram as verdadeiras intenções poderosas e ambiciosas do Mandarim. O público já se deparou com um viés místico aqui na Marvel, lá no filme Doutor Estranho, mas o que torna Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis um filme fora da caixinha da Marvel é toda a construção mágica por trás da lenda e da família do protagonista. Sinceramente, você não espera em se deparar com cenários reluzentes, vibrantes, alegres, maravilhosos de ver nesse filme, até ficar surpreso e se encantar com a Vila Talô, que é o lugar de origem da Li, que é a esposa do Mandarim e mãe do Shang-Chi e da Xia Ling. A ambientação, ela ganha uma coloração forte, alegre, bonita, e aqui também é o lar das criaturas mágicas, que ganha um visual exótico e bonito. Inclusive, você vai lembrar das criaturas de animais fantásticos e onde habitam, e essas criaturas são encantadoras, na qual o público se apaixona imediatamente. Eu tenho certeza que muito em breve a Marvel e a Disney vão criar funko, bichinhos de pelúcia, brinquedinhos dessas criaturas, porque elas são incríveis. Tal região secreta e as suas criaturas são preservadas e protegidas pelos seus habitantes, incluindo a família da Li, que são responsáveis não só por proteger a região, mas também o mal que está guardado a sete chaves nesse local, que vai servir de estopim para o grande embate nesse terceiro ato do filme, que vai revelar não só o lado mítico da vila e da lenda, como também o dom herdado pelo Xing-Chi, que vai desbravar no momento em que ele enfrentar o pai. Agora vamos falar dos personagens, e se teve um ponto importante aqui, em que a Marvel teve um enorme cuidado, um carinho, uma atenção, foi montar um elenco de atores e atrizes de origem asiática, respeitando e enaltecendo a cultura asiático-americana no filme. Além disso, o projeto também contou com uma equipe asiática-americana, que fica alinhada com o compromisso do estúdio em contar uma história com representatividade, autenticidade e respeito. O ator se molhou em escolha perfeita para o papel, esse papel caiu como luva para ele, uma vez que ele consegue mostrar camada por camada do protagonista, que precisa enfrentar o passado para compreender a sua verdadeira identidade. O Xing-Chi ele aparenta ser aquele cara tranquilão, com uma vida pacata em São Francisco, só que quando o passado brutal bate na sua porta, ele precisa enfrentar os medos, as inseguranças, reviver dores, infortúnios, para despertar o seu verdadeiro eu, e também potencializar o seu dom e a sua força, que foram herdados por sua família, pelos seus pais, e barrados por conta das dores, das tristezas, do distanciamento, das perdas e da frieza. O Simulio consegue mostrar todas as vertentes do seu personagem, à medida que a história cresce, as dores são expostas, os sentimentos entram em conflito, a coragem surge para que ele possa enfrentar o que estava escondido por tanto tempo. Quem também dá um show aqui no filme é o ator Tony Leung, no papel de mandarim, e assim como o filho, o pai também carrega um passado grande, tenebroso, por conta do peso dos anéis, que alimenta a ambição do personagem, que vai em busca de mais e mais e mais, e nunca está satisfeito com o que tem. O amor pela Li é o que freia essa obsessão, mas é a tragédia e a sede por vingança que faz o mandarim reviver a organização dos Dez Anéis, o que acaba tornando ele um pai frio e distante com a filha, e ele tenta transformar o Shang-Chi em um assassino desde pequeno, por meio de um treinamento radical e intensivo, o que acaba gerando consequências irremediáveis, que destrói a família e a relação de pai e filhos. Outro grande destaque dessa família é a Xia Ling, que é a irmã do Shang-Chi, e por conta do passado conturbado, a frieza do pai, o distanciamento do irmão, a Xia Ling cria o seu próprio império, ela luta sozinha, ela aprende a lutar, a fazer todas aquelas sequências maravilhosas por conta própria, uma vez que ela precisa criar essa independência necessária para sobreviver, já que desde pequena ela se sente podada e distante do seu verdadeiro legado. A relação dela com o Shang-Chi aqui no filme se inicia com provocações e um acerto de contas, né, por conta dos últimos anos, mas em nome da luta pela família e pelo bem maior, os irmãos se reconectam e se reaproximam em nome do amor pela mãe e pela sua origem. Claro que não podemos deixar de falar da Cat, que ganha uma interpretação maravilhosa da Ocafine, enquanto a gente vê o Shang-Chi esconder o verdadeiro eu dele, né, por trás daquele cara simplista, com uma vida pacata na América. A Cat é aquela mulher irreverente, divertida, sarcástica, muito inteligente, só que ela tem medo de se arriscar, tem medo de dar voos mais altos na vida, o que faz ela ficar na zona de conforto. Mas a partir do momento em que ela descobre a origem do melhor amigo, ela vê a sua vida virar de ponta cabeça, ela engrena nessa aventura ao lado dele e mostra o quanto ela é capaz de fazer. Além disso, a Cat traz o melhor lado cômico aqui no filme, com diálogos sarcásticos, comentários irônicos diante do inesperado, além de uma química formidável com o Shang-Chi. Então, assim, é impossível você não dar risada com os dois e se encantar por essa dupla. Outros personagens também ganham seu merecido destaque no filme, como é o caso da Lee, que ajuda a desenhar toda a carga dramática familiar e também serve de gatilho para a autodescoberta do Shang-Chi e as motivações sombrias do Mandarim. A atriz Michelle Yeoh interpreta a Jiang, que é a irmã da Lee, quem apresenta todo o cenário mágico da vila, as criaturas e o poder que se encontra nessa ambientação, servindo de grande conexão entre a origem da mãe com os filhos, o Shang-Chi e a Xia Ling. O filme também conta com participações especiais, como o do personagem Wong, que a gente conheceu lá em Doutor Estranho, e ele aparece aqui numa cena lutando com o Abominável, e também na cena pós-crédito, dando início a uma conexão muito importante ao MCU. Temos também a participação especial do ator Ben Kingsley, que interpreta o Trevor, que vai complementar o lado cômico do filme, e também vai servir de guia para os personagens até a vila mágica. O terceiro ato de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis ganha proporções fantásticas, tornando o filme surreal, enorme, bem fantasioso, em que revela toda a lenda e magia por trás da vila, e paralelamente a gente também acompanha o embate entre o Shang-Chi e o Mandarim. No entanto, eu achei a reta final do filme, assim, menos pés no chão, em que leva os personagens a um patamar mais exagerado, né, indo mais para o viés da magia do que para a realidade, o que acaba fazendo o filme tomar algumas decisões um pouco forçadas. Isso diminui o mérito do filme? Não. Isso também diminui a narrativa construída até agora? Jamais. É apenas a minha opinião, eu achei que a reta final do filme foi exagerado, tipo, foi muito surreal, saiu muito da curva, mas é apenas a minha opinião, isso não prejudica o filme em momento algum, e talvez outras pessoas dividam do mesmo pensamento que o meu. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é uma grata surpresa em vários aspectos, como na história de origem do novo super-herói, que faz uma entrada triunfante no universo da Marvel, toda a sua carga dramática que engatilha e motiva a jornada desses personagens cativantes, o passado conturbado dessa família, a construção da família do protagonista, o cenário mágico por trás da vila, a Lenda dos Anéis, e tudo isso acaba rendendo num final esplendoroso e surreal, além de dar o pontapé para o que está por vir nos próximos filmes do MCU. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme fora da caixinha da Marvel, justamente por não parecer um filme da Marvel, e isso é muito bom. Agora a segunda parte do vídeo vai ter spoilers, pois eu vou comentar aqui sobre as duas cenas pós-crédito, então se vocês querem saber o que aconteceu, continue assistindo ao vídeo, então bora lá. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis tem duas cenas pós-crédito, a primeira acontece assim que o filme acaba, em que o Wong chama o Shang-Chi e a Cat para uma conversinha interessante, então eles vão até ele e eles começam a conversar a respeito dos anéis, que é um artefato de longa data e que talvez tenha sido construído por outras pessoas, o que faz remeter que este artefato tenha sido construído por um membro do Eternus, do Grupo Eternus, já que os anéis estão na Terra há mil anos, assim como o Grupo Eternus também está. E isso é só uma teoria minha, tá bom, gente? Não é que o filme conta exatamente isso, eu que estou teorizando aqui de que um membro do Grupo Eternus tenha construído esses anéis, beleza? Enquanto está rolando essa conversa, o Shang-Chi e a Cat são apresentados para quem? Capitã Marvel e Bruce Banner, então temos a participação especial da Brilhárcio e do Mark Rúfalo, que falam para essa dupla se preparar, porque eles vão ter que enfrentar coisas novas e que vão chegar em breve, afinal, o multiverso está aí. Então, tudo isso indica que o Shang-Chi e a Cat são os mais novos recrutados para o novo Grupo Vingadores. A segunda cena pós-crédito acontece lá no final, quando todos os créditos já subiram, e vemos que a Xia Ling retorna para casa e assume a liderança do império do seu pai. E agora, homens e mulheres podem treinar sob o comando da Xia Ling e dos membros dos Dez Anéis. E aí fica o questionamento, será que vamos ver essa personagem nos próximos filmes? Será que ela vai ajudar o irmão Shang-Chi a enfrentar momentos importantes aqui? Eu estou torcendo para que essa personagem retorne, porque ela é maravilhosa, ela tem muito potencial a ser desfrutada. Então, tomara que ela apareça nos próximos filmes também. Então é isso, gente. Essa é a minha crítica sobre Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, o novo filme da Marvel. Vale muito a pena assistir, gente. Deem uma chance. E se vocês assistirem ao filme, comenta aqui embaixo, vamos trocar figurinhas. Eu quero saber o que vocês acharam do filme, do novo super-herói da Marvel, dos outros personagens, de toda narrativa, construção mágica por trás dessa história, que é muito boa. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me sigam nas redes sociais para a gente conversar mais, e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!